Fala galera, bora para mais uma dica zona top, eu vou ensinar vocês como vocês afrouxar parafuso de balança, parafuso de roda quando está deslizando, quando ela está rodando o eixo com tudo, sai daí rapaz, continuando, quando está deslizando com tudo é bem chato até mais com o eixo da balança, você vai rodar aqui, desliza com tudo, aí lá vai, você tem que chamar alguém para poder segurar com a chave 17 do outro lado, vou ensinar uma dica para vocês para não ter necessidade de chamar ninguém só com o truque que eu tenho aqui galera, vai vocês mesmo conseguir quando ele está deslizando, é uma dica bacana coisas que parece simples, mas tem muita gente que não sabe desses macetes, tem vários macetes que eu vou repassar para vocês que são coisinhas que as vezes eu mesmo acho que é simples, mas são coisas que fazem toda a diferença e galera, peço desculpa quando está tendo vídeo, é porque você até viu o vídeo do meu, mais um Jurandia, o Jurandio Motos, meu primo não está tendo vídeo pelo fato de ter uma piorada no meu pé, aí foi, acabou que eu também fiquei sem um funcionário funcionário adoecer, eu fico sozinho aqui na correria e os muletas, ficou muita loucura, não deu tempo fazer vídeo mas estou aqui de volta para fazer vídeo só para vocês, bora lá, aqui galera, vou mostrar aqui nesse eixo da balança mas vou também ensinar você a dica também em relação a da corrente, o eixo da roda, o eixo da roda dianteira também tem um truquezinho também bora lá, quero afrouxar galera, vou afrouxar com a chave de impacto ó, que ela não está mais saindo, não sei se dá para você ver, eu vou mostrar do outro lado aqui, vocês veem que está rodando com tudo bora lá, vou mostrar para vocês, bora lá, vou mostrar para vocês, bora lá, olha se está dando de ver o eixo, está dando de ver o eixo, rodando? o que é o eixo? é só que eu vou mostrar para você, olha aqui, olha aqui, olha aqui na câmera, está dando de ver? está, roda, está pronto galera, veja só aí, estou com o meu auxiliar aqui, o Hícaro, meu filho de 7 anos ele aqui está na correria, mas eu estou até com bigode, olha aí o bigode do menino é isso aí cara, a gente tem que botar o filhante para fazer uns pequenos serviços para pouco a pouco, pegando o gosto pela profissão vocês viram né galera, que realmente está deslizando, e é porque é uma chave de impacto, a chave de impacto ela ajuda a não deslizar, porque ela dá vários impactos e não deixa o eixo rodar, e mesmo que está rodando a dica galera, é bem simples, vocês vão fazer isso aqui, vocês vão pegar aqui galera, vão segurar aqui tá vendo aqui, vocês vão pegar aqui na balança, e vão puxar, vocês vão ou empurrar ou puxar o que é que isso aqui vai fazer? vai fazer com que a balança trave o eixo, na hora que você puxar essa parte da balança do outro lado, vai travar o eixo, entendeu? vocês puxam aqui, olha vocês vão até observar aqui, olha, vocês viram a busta muito ruim, viu? puxou aqui, vai travar o eixo e vai sair com facilidade, vou mostrar para vocês aqui, aqui galera, minhas mãos aqui, meu auxiliar está segurando ó, vê só, minha mão, foca para cá, não, demais, assim, show, tira o dedinho aqui, você está com o dedinho bem aqui ó pronto, deixa o dedo do meio rapaz, pronto, agora foi galera, ó, segurou aqui ó, vocês vão puxar, tira o dedo do meio rapaz ó, estão puxando ó, agora observa que agora vai sair ó, saiu o eixo, o eixo saiu a porca e pode observar, sem corte ó, está só eu e meu filho aqui, para ninguém dizer que, ah, tem alguém lá segurando do outro lado tem ninguém não ó, pode observar ó, ninguém, 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 só meu cabeçudo ninguém para ali ó, ninguém para lá, ninguém para cá, ninguém aqui debaixo, só nós dois, só para mostrar para vocês que realmente é uma dica top, quando está deslizando aqui o eixo da, aqui, para aí rapaz, quando está deslizando aqui o eixo da roda traseira é só vocês virem aqui ó, vocês vão pegar na balança, olha só aqui ó, pegou, segurou um dedo aqui na balança, está vendo aqui ó o dedo aqui na balança, e o outro, vocês vão pegar a corrente e apertar a corrente, você aperta com bastante força se vocês apertarem, a corrente vai puxar a roda para cá, ela vai puxar, na hora que ela puxar ela vai travar o eixo fazer com que o eixo trave aqui nos esticadores, fazendo com que o eixo fique travado e a porca consiga deslizar e aqui na roda dianteira galera, também é simples também, na roda dianteira é outro truque que tem, viu na roda dianteira vocês vão fazer isso aqui ó, está deslizando a porca, vocês vão pegar aqui ó, nos raios, está vendo aqui ó pega nos raios aqui na roda e puxa, vocês vão puxar assim ó, na hora que vocês puxarem a roda vai vir para cá fazendo com que o eixo dê uma travada aqui dentro do cubo e com isso vocês conseguindo retirar a porca do eixo galera, dica bacana, se vocês tem gostado, são coisas simples, mas eu tenho certeza que muitos de vocês na hora de tirar uma porca dessa aí tem que se levantar e ir lá pegar outra chave, no caso da porca dianteira seria pegar a chave 14 para segurar a ponta do eixo aqui na balança seria uma chave 17 para segurar a ponta do eixo e na roda trazer também a chave 17 eu mesmo galera que uso muletas então essa dica adianta bastante que às vezes a gente sai só com a chave 22 ou só com a chave 19 achando que não vai rodar o eixo com tudo e acaba rodando e pra mim é muito ruim porque eu tenho que levantar e ir lá na bancada pegar a chave e voltar de novo quando eu estou sozinho aqui, espero que tenham gostado pessoal, se você gostou do vídeo senta o dedo no like agora quarta ou quinta vou fazer a minha última cirurgia com fé em deus para começar a melhorar de verdade e começar a tocar o canal para valer, valeu pessoal até o final do vídeo se se você gostou se inscreve no canal daquela moral que ajudamos a gente fazer vídeo bacana com isso, valeu